A maioria do Supremo Tribunal Federal vota por enquadrar homofobia como crime de racismo. Até o momento, seis magistrados votaram nesse sentido. A análise será retomada no dia 5 de junho com os votos dos outros cinco ministros. Eu sou contra qualquer forma de discriminação, porém, não dá para enquadrar na minha singela interpretação homofobia como crime de racismo. Fiz aqui uma vez um comentário e trouxe até uma publicação da Câmara dos Deputados do artigo 5º como é que foi evoluindo os vários incisos do artigo, que é o mais longo da Constituição de 1988 e mostrei que em momento algum na discussão de racismo foi tocada na questão de homofobia. Portanto, os constituintes, o constituinte originário, não fez, não estabeleceu essa relação. Quem está estabelecendo é o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, absolutamente na minha leitura equivocada. Isso não significa concordar com homofobia, pelo contrário, mas homofobia não é um crime de racismo.